A pequena skatista britânica Sky Brown sonha com apenas 11 anos se classificar para os Jogos Olímpicos de Tóquio no ano que vem na modalidade Park, uma proeza que pode ser realizada aqui no Brasil, no Campeonato Mundial de Skate da categoria que acontece esta semana em São Paulo. Além do objetivo de se classificar para os Jogos na estreia do skate no programa olímpico, Sky busca antes de tudo um bom desempenho nas pistas. Mais de 150 skatistas participam do Mundial que acontece no Parque Cândido Portinari. Perguntada sobre a participação feminina no esporte, que cresceu substancialmente nos últimos anos, a Garota Prodígio declarou que as mulheres estão tão capacitadas para o skate quanto os homens. O evento, que tem categoria masculina e feminina, oferece a maior pontuação este ano na classificação internacional, usada para definir as vagas para Tóquio 2020. Os vencedores somarão 80 mil pontos, a pontuação mínima para se classificar para os Jogos. Os vencedores somarão 80 mil pontos, a pontuação mínima para se classificar para os Jogos.